Já estou aqui pertinho dele. Bom dia, Gabi. Tudo bem? E você? Ah, eu estou ótima. Tá bom, graças a Deus. Que bom ter você assim pertinho da gente, né? Sempre bem com ele. Cheguei um pouquinho assustado hoje. Mas chegou. O importante é que chegou. Conta pra gente quem que está aniversariando o mundo. Olha, a lista está enorme. Só gente maravilhosa. A gente vai começar com o internacional, o Robert Hedford, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns aí pra ele. O ator Osmar Prado, também é um dos aniversariantes de hoje. Parabéns. Madeleine Stowe, que é a Victoria Grayson, da série Revenge. Maravilhosa. Parabéns. Christian Slater, também está fazendo aniversário hoje. Assim como Edward Norton, também. Maravilhosa. Ricardo Tosi, o galã brasileiro. Maravilhoso ator. Parabéns. A Fabiola Nascimento, atriz, também está fazendo aniversário hoje. O Andy Samberg, que é um humorista e rapper americano. Parabéns aí pra ele. O cantor Mika, faz aniversário também. E pra gente encerrar a nossa lista, a atriz brasileira Ana Sofia Folk. Parabéns a todos eles. Ai, um beijão pra todos vocês. Mas me diz uma coisa, hoje tem muita bomba ou tá suave? Tá meio a meio. Tá médio? Tá meio a meio. É. Quer uma prévia? Por favor. Então tá bom. Tá. Não, vou fazer o seguinte. Vou contar daqui a pouquinho. Conta já direto. Conta direto? Vai direto. Então tá. Vamos começar sobre a Elk, falar sobre a Elk Maravilha. Claro. Ontem rolou o velório dela lá no Rio de Janeiro. E muitos artistas estiveram lá pra se despedir da Elk. E foi um momento de comoção, né? Alguns artistas que trabalharam com a Elk, acompanharam a trajetória dela, estiveram lá. E um deles, inclusive, foi o Elimar Santos. A gente tem aqui uma frase, né, do Elimar, de uma entrevista que ele deu durante o velório. E eu vou ler um trechinho aqui sobre o que ele disse. Ele falou o seguinte, ó. Meu coração está pequeno de tanta saudade. A perda da Elk é como se o Brasil tivesse perdido o sorriso. Vivi alguns momentos com ela. Eu não a frequentava, mas os amigos não precisam se frequentar diariamente para serem amigos. A primeira lembrança dele, no caso aqui a matéria diz, né, a primeira lembrança do Elimar é da carreira de Elk como modelo. Aí ele fala também o seguinte, ó. Eu era adolescente, ela foi fazer um desfile em Belo Horizonte. Eu fui ao desfile e fiquei de boca aberta com aquela mulher que ainda não era a estrondosa Elk, como ela se tornou alguns anos depois. Além disso, tenho lembrança dela do Chacrinha, quando ela era a Elk, já famosa. E eu era apenas um calouro. Quando ganhei o Calouro Exportação, que era um quadro do programa, eu falei pra ela me ver no barzinho onde eu cantava. Ela me disse, claro, criança, que eu vou. Ela chamava todo mundo de criança, né? De criança. Claro, criança, que eu vou. E no dia da apresentação, eu me atrasei, mas quando eu cheguei, ela estava me esperando lá. Bonitinha a história, né? Só que ainda continua. Ele falou o seguinte, ó. Ele chegou a homenagear a Elk, né, com a música Maravilha de Mulher, e ele falou o seguinte, eu cheguei a cantar essa música no Chacrinha. Na época não era CD, era compact disc. E ela tinha essa homenagem guardada. Ela ficou extremamente lisonjeada. A música falava do jeito dela, o sorriso creme dental, uma mulher gigante na altura e no coração. Eu comparava ela à Zorra, que era geral no jogo do Flamengo. Ela era como uma explosão. Tudo isso foi selando nossa amizade. E esse relato aí do Elimar não é muito diferente de outros relatos, de outros artistas que tiveram oportunidade de conviver com a Elk. Porque a gente já disse aqui no dia da morte dela, né, Marisa? Era uma pessoa extremamente querida, enérgica e ajudava muito os colegas de trabalho, né? Não tem passagens, assim, não tem relatos de pessoas que tiveram problemas de bastidores e de convívio com a Elk, que ela chegou assim toda estrelinha e tudo mais. A gente sempre falava muito bem dela, né? Exato. Exceto quando alguém não ia com a cara dela, ela também não fazia muita questão de fazer a falsiane, né, gente? E ela não, enfim, não interagia. Mas, enfim, ontem rolou esse velório da Elk, juntamente com o enterro. E agora vai ficar só na saudade. Porém, vai ter uma maneira da gente se sentir um pouquinho mais próximo da Elk muito em breve. Como? Porque parece que a família dela está querendo pegar todos os figurinos, aqueles figurinos maravilhosos que ela usou aí, que a gente viu na televisão, e fazer um museu da Elk. Olha, que legal! Vai ser super legal, né? Que homenagem linda, hein? Eu acho maravilhoso. Tem que fazer mesmo. E ela teve figurinos marcantes durante o tempo dela como jurada no show de Calouros, até mesmo nas aparições dela na TV em outros programas. E vai ser legal, né, fazer um retrospecto da carreira da Elk. Vai, não. E aí os fãs vão ter a oportunidade de ficar mais pertinho dela e relembrar as histórias e por tudo que ela passou. Estou vendo aqui que muitos fãs que foram lá, né, acompanhar todo o enterro, eles foram caracterizados. Então, estava cheio de cor, né? Exato. Tinha a Carmen Miranda, tinha de tudo um pouco, vários personagens. Porque é isso, né? A Elk era uma pessoa colorida, então, talvez não, quase certeza que as pessoas que estiveram lá no velório e foram prestar suas últimas homenagens à Elk, encarnaram o espírito da Elk, assim, no sentido de, gente, não vamos colocar preto, porque a Elk não era do preto. A Elk era da luz, era da cor. Então, essa homenagem tem que ser da melhor maneira possível. E eles fizeram dessa maneira. Eu vi algumas fotos também, Marise, e eu concordo contigo. Tinha muitos sorrisos. Tava uma iluminação, sorrisos. Tinha mais uma coisa de gratidão no ar do que outra sensação, né? Exato. De, ah, vai deixar saudades. Vai deixar saudades e a gente vai lembrar enquanto a gente puder. Sempre, sempre, né? Agora sim, uma prévia do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok, a gente tem a bomba do dia. Bom, é. Bicho. Gente, todo dia a gente está falando aqui de louco. Luana Piovani e Pedro Scubi. Você acredita que tem mais um episódio? Ah, não. Nessa história do vai, não vai, separa, não separa. Eu achei que tinha acabado. Não, não. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá bom. Acabou puxando, né? Curiosa. Exato. A gente também vai falar de outra bomba do dia. Mais uma. Olha, hoje está uma explosão aqui. Lembra aquela história da mendigata que ficou nervosa com o latino? Lembro. Ele falou, gente. De novo? Não. Agora ele tentou se explicar e ainda tentou jogar a culpa para cima da mendigata. Ih! Tenso, hein, latino? Confusão. Tenso, bem tenso. Tem assunto que é melhor deixar morrer. É, e um que eu fiquei muito triste de ter visto e noticiado logo cedo hoje é sobre Ana Maria Braga, que a gente vai dar essa notícia e vai puxar a tua orelha, Ana Maria Braga. Tá? É sobre a saúde dela. Jura? Exato. A gente achava que ela estava se cuidando, só que ela... Mas ela não está. Não, 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 não. Até imagino que seja. Quer mais, hein, Gabi? A notícia maravilhosa do dia, que assim, eu assisti essa cena ao vivo e eu dei muita risada. Do quê? É do William Wack tomando patada ao vivo da Cristiane Dias. A gente vai comentar daqui a pouquinho como sucedeu essa história no ar e, enfim, foi engraçado. E não é a primeira vez que ele faz isso. Pois é, né? Ai, que complicado. Vamos explodir uma das bombas aí, diretor? Vamos lá? Vamos, tá? A bomba? Então vamos. Gente, Luana Piovani, gente. Ai, ai, o que está acontecendo? Parece que subiu no telhado de vez, sabe? A gente sempre fala, ai, parece, parece, mas parece que agora não tem volta mesmo. Sério? Porque... Além de... Bom, vamos começar do comecinho. Luana Piovani, primeiro, ela deletou o Pedro Scooby do Instagram. Ela não segue mais o marido, ex-marido, no Instagram. A reportagem do Jornal Extra fez uma análise super minuciosa. Foi lá no Instagram dela. Ela sabia que ela seguia 170 pessoas e agora ela só segue 169. E ao analisar seguidor por seguidor, ou melhor, cada uma das pessoas que a Luana segue, Pedro Scooby não estava lá na lista. E isso aconteceu depois que o Pedro Scooby publicou uma mensagem enorme, enorme, falando sobre esse momento dele novo aí da vida dele. Vou ler rapidinho pra você, ó. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Esse sou eu, Pedro do mar, da vida, dos filhos, dos amigos, da família, do amor. Se tornar uma pessoa pública, às vezes, coloca na nossa frente coisas que nem sabíamos que existiam. A minha vida, como a de todos vocês, tem altos e baixos. Momentos felizes, momentos tristes, novas etapas, fases difíceis, mudanças e consequências de nossos atos. Sentimentos podem... Aí vem a indireta, ó. Sentimentos podem mudar. Vontades e desejos também. E que atire a primeira pedra quem nunca mudou. Aliás, a mudança não é a chave da solução. E aí, foi por causa dessas frases que Luana ficou irritadíssima. E parou de seguir o Pedro Scooby no Instagram. Só que aí, ok, parou de seguir, às vezes ela ficou chateada, tal, não sei o quê. A colunista Fabiola Raiper, que tem fontes muito próximas ao casal, descobriu que Luana andou esbravejando contra Pedro Scooby e jogou umas verdades na cara dele. E jogar umas verdades na cara significa... Filhote, nesses cinco anos, você só fez o seu nome forte graças a mim. Ou seja, você me usou. Não foi exatamente com essas palavras? Pode ter sido um pouquinho mais agressivo? Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E aí, a Fabiola Raiper, na coluna dela, fez um apontamento interessante. Pedro Scooby não era uma pessoa muito conhecida antes de se casar com a Luana. Tudo bem, acontece, né? Só que depois desse casamento, o Pedro ganhou programa na televisão, começou a fazer merchandising, começou a ter patrocínio por conta de algumas marcas de surf. Ficou mais em evidência. Ficou mais em evidência. Inclusive, tem trabalhado muito mais do que a Luana, né? Na televisão. E a Luana ficou pé da vida e tá achando que o marido ou o ex-marido é uma pessoa ingrata. E ela tá possessa, possessa com o Pedro. Pode ser que ela fale que não, que ela venha depois, grave outro daqueles vídeos xingando todos os jornalistas, falando que nada disso aconteceu. Mas, contra fatos, não há argumentos, né Marise? Ela tá dando cada vez mais indícios de que, de fato, esse casamento acabou e que ela está chateada com o Pedro Scooby. Se não, ela não teria nem parado de seguir o rapaz aí no Instagram. Mas, precisa ter calma. Eles têm filhos aí envolvendo. Tem que ter uma relação boa. Mesmo depois do término. E como a mulher não fica chateada? Eu acho que, assim, a parte mais revoltante dessa história toda é que o Pedro Scooby é uma pessoa festeira. É. E ele não esconde isso de ninguém. Quem frequenta aqui as festas de São Paulo e do Rio, vira e mexe e encontra o Pedro Scooby com os amigos dele. Mas ele é novo, não é? Ele é mais novo do que a Luana. Tá. E aí, só que ele vai, curte. Eu nunca vi, assim, pelo menos nenhuma amiga minha que já encontrou ele em festa, viu ele fazendo alguma coisa errada. Eu quis dizer, ele sempre estava com os amigos dele, ele curtia tudo mais. Mas existem as outras histórias aí de bastidores que o povo conta. Enfim, a gente não sabe se é verdade ou não. Acontece que ele é festeiro e ele gosta de curtir com os amigos dele. E ele fica publicando isso nas redes sociais. E a Luana Piovani está lá cuidando de três, três pequenininhos em casa. A vida dela é muito menos agitada e muito menos badalada, né? Então, os passeios dela têm sido, ah, encontro com amigas no parque, vamos levar as crianças para o piquenique, que são atividades super fofas, ainda mais que essas crianças parecem ser super fofas, né? Mas o Pedro é na balada com a galera e tudo mais. Aí eu imagino que para ela também seja um pouco difícil, sabe? Mas ele não foi companheiro enquanto eles estavam juntos? Enquanto estavam juntos, sim. Sim, sim. Mas agora parece que a Luana fez aquele negócio assim de mãe ursa, sabe? Colocou todas as crianças para debaixo dos braços dela e ela está cuidando da criançada sozinha. É o que parece. Porque desde então, desde que esse boato do fim do casamento surgiu, no Instagram do Pedro Scooby também não existem mais registros recentes dele com os filhos. Então, parece que ele está um pouquinho distante das crianças também. Ah, mas não pode, né? Não pode. Isso não é bom. É ruim para as crianças que não têm nada a ver com a briga deles, né? Isso não é bom. Mas foi ele que terminou ou ela que terminou com ele? Eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. A história surgiu depois de um boato de que ele estaria traindo ela. É isso, eu lembro. Exato. Aí... Só que aí a Luana ficou sabendo desse boato, assim como ela soube de todos os outros. Só que parece, o que se diz aí nas rodas, é que a Luana viu a prova da traição dessa vez. Que não foi só um boato, então ela não tinha como passar por cima. E ela viu a prova desse boato, é o que dizem, tá, gente? E ela estava com medo disso vazar para a imprensa e isso pegar mal para ela. E foi por isso que ela chegou nele, fez uma abordagem e na hora de abordar, ele falou, opa, peraí, vamos reavaliar o nosso casamento. E ela talvez não estivesse esperando isso. É o que dizem nos bastidores, tá, gente? Não estou afirmando porque eu não estava lá no momento da discussão do casal, né? É, não. Claro, claro. Não, nem tem o que falar sobre isso, né? A gente fica conjecturando o que disseram. Exato, mas são pessoas que eu conheço e que eu confio, que falaram, olha, aconteceu isso, eu falei, opa. Ai, mas que pena, né? É uma pena. É uma pena que tenha acabado por isso. É, desse jeito. E dessa maneira, com esse climão. Poderia ter sido de uma outra forma mais tranquila, né? Verdade, Marisa. Tá bomba. É bomba de novo? É bomba. É bomba. Vamos explodir tudo agora logo no começo porque hoje o dia está quente, viu, gente? Tem notícias fofas depois da feita. Tá bom. Lembra daquela história do latino que enviou aquele vídeo super indelicado para o aniversário da mendigata? Da mendigata. Ela ficou feia da vida, chorou, reclamou para os amigos e foi climão. Ele ficaria, né? Foi climão, foi indelicado mesmo. Aí, o site Ego foi lá, entrevistou o latino a respeito disso. Ih, lá vem. Exato. Quando a gente achou que ele pudesse ter a delicadeza de falar assim, ó, gente, eu acho que eu realmente pisei na bola. Não. O que que ele mandou? Ele tentou virar o jogo, sabe? E deixou a mendigata como, digamos, a culpada por ter se sentido mal de ter sido exposta no próprio aniversário. Não é possível, não é possível. Eu acho meio chato isso, mas ok. Eu vou reproduzir aqui as falas do latino e eu vou tentar não colocar a minha opinião, eu vou deixar você aí de casa pensando. Olha o que ele falou para o site Ego, gente, ó. Fiz um depoimento para alegrá-la e por toda a consideração e história que vivemos. Não imaginava tamanha revolta e ingratidão por eu ter falado a verdade sobre o nosso relacionamento escondido na época. Até porque hoje em dia é fácil falar porque não existe mais nada a não ser carinho. Isso não daria motivo para ela brigar com a empresária ao ponto até de se separarem. Eu não mandei ninguém vir buscar um depoimento meu e nem fui atrás para fazer isso. Deixei bem claro para a empresária dela que se viessem eu falaria toda a verdade, porque eu odeio mentiras. E aí ele falou. A empresária e o diretor acharam digno da minha parte falar tudo que pudesse emocioná-la. Uma das coisas boas que eu falei foi dos momentos ímpares que tivemos às escondidas. Da cachumba que ela teve e eu cuidei, das nossas viagens para os Estados Unidos e brigas, etc. Até aí latino, legal, fofo. Mas aí quando entra na questão do vídeo íntimo, ele achou que fosse assim natural, né? Ele achou que se ele revelasse no aniversário dela ia ajudar a melhorar a imagem da mendigata por conta daqueles vídeos íntimos dela que vazaram. Só que gente, era um assunto que ninguém mais lembrava. Ninguém mais lembrava. Eram os vídeos íntimos da mendigata. Ele achou que se ele falasse ia aliviar a barra dela. Olha o que ele falou, ó. Aproveitei a oportunidade para pedir desculpas pelos vídeos que pedi para ela fazer para mim quando eu estava viajando para shows, porque foram exatamente esses vídeos que vazaram na mídia. Me senti culpado um pouco por isso. Achei que falando a verdade para o seu público poderia ajudá-la em relação aos achismos das pessoas que na época achavam que ela estava se vendendo na internet. Se é que me entende, né? E aí ele também falou, ele aproveitou para dar algumas alfinetadas, né? Porque essa festa foi vendida aí para todo mundo como uma festa surpresa e tudo mais. E ele falou que na verdade não. Não foi uma festa surpresa. Continuando a frase, ele falou o seguinte, ó. Ela se revoltou contra mim e me mandou uma mensagem me esculhambando, dizendo que eu quis aparecer como se eu precisasse disso, né? Enfim, preferia acreditar que ela está passando por algum problema espiritual, TPM, para evitar responder a altura ou mandar ela para aquele lugar. Que fofo. Não gostei da forma fria que ela tratou seus convidados e sua empresária, que ralou pra caramba para fazer aquela surpresa, entre aspas, digna de carinho que uma tem pela outra. E aí, para concluir a história, ele ainda disparou umas alfinetadas nela, falando que na verdade a festa surpresa não era surpresa coisa nenhuma e que a Fernanda, a mendigata, estava revoltada porque ela tinha chamado um monte de artistas e, assim, não compareceram 5% dos convidados dela. E ela estava revoltada por conta disso. Ah, ela estava chateada. Olha o que ele falou. A festa não era surpresa, ela sabia de tudo. A empresária fingiu que era surpresa para todos poderem ir. Mas a revolta dela não foi bem por isso. Segundo a empresária, foi porque nenhum dos artistas bacanas que elas convidaram foram prestigiá-la. Aliás, quase ninguém do Pânico, olha só, programa que ela trabalha, nem a própria mãe. Pensa, por que será? Já querendo fazer juízo de valor da menina, né? Aí ele, aí é o momento que ele tenta virar o jogo, minha gente. Só para finalizar, ele ainda chama a menina de ingrata. Olha só, ingratidão para mim é a pior das traições. Me senti traído neste sentido. Que Deus tenha piedade dela, desculpa, e que a mesma um dia se arrependa pelo que falou. Mesmo assim não guardo rancor. Aprendi que os seres humanos são falhos, jura, Latina. E para não perder a admiração que sempre tive por ela, preferi abstrair tudo isso. Na verdade, você não abstraiu, né? Porque você está falando disso. Você falou e falou muito. Eu acho que é assim. Falou demais. Ele tem o direito, sabe, Marisa, de ficar chateado com a situação. Talvez realmente a intenção de mandar aquele depoimento para o aniversário dela tenha sido a melhor. Só que a pessoa não tem assim, o mínimo, um pontinho assim de consciência de falar, poxa, exagerei na dose e ainda inverteu o jogo para colocar a menina que se sentiu ofendida como culpada na história. Isso é um baita de um absurdo. Isso é muito chato, Latina. Para vocês verem que a gente não está falando bobagem, tem um trecho aí do vídeo que a gente vai mostrar um pedacinho que a gente vai mostrar para o pessoal de casa. Vamos ver. Fernanda, e acabou que a gente começou a ter sentimento um pelo outro e a gente sentiu ali que a gente estava se apaixonando. Quando a gente viu, a gente estava entregue ao sentimento que não era para acontecer, mas que aconteceu. Eu vou dizer que eu acho que o momento mais difícil que eu ia se passar, Fernanda, foi a história do Luiz. Fiquei muito, muito chateado e eu me sinto até culpado um pouco por isso. Porque uma dessas cenas que foi vazadas, foram cenas provocadas por ela para me agarrar. Agora, não se abara com o sinal, isso é muito maior do que isso. Olha para você no espelho e conversa com você mesmo e fala como Deus foi batendo na sua vida. Ai, meu Senhor. Que homenagem, hein? Obrigado. Que homenagem. Aí você vê a cara dela, né, Marisa? Não, ela estava muito brava, como qualquer outra pessoa ficaria. Do tipo, gente, pelo amor de Deus, tira esse vídeo do ar agora. Era a cara dela, dava para ver ali. Eu não tenho o que dizer. Exato. A gente já entendeu que era para alguém, que ninguém pensou outra coisa. Claro, tem o pessoalzinho que pensa um pouco na maldade, mas enfim, deixa para lá, porque o mundo está cheio disso. Assim, falhou o latino de não ter o bom senso de gravar uma cena dessa e faltou o bom senso das pessoas que colocaram esse vídeo para ser exibido na festa. O que foi? Foi a empresária? A empresária, agora, a ex-empresária, né, porque depois dessa história ela rompeu o vínculo com a empresária dela e... Mas quem não romperia? Desculpa. Exato, é. Ela rompeu o vínculo com essa empresária, foi ela que arquitetou tudo. Existia um editor e um diretor de vídeo cuidando de toda a parte dos vídeos que foram exibidos e, gente, foi uma sequência de erros. Uma mancada enorme que expôs ainda mais a garota que estava tentando apagar essa história dos vídeos íntimos. Estou tentando entender o que foi pior, esse vídeo ou essa declaração que ele deu aqui para o Ego. Eu não sei o que é pior, sério. Olha, eu não sei. Eu também não sei, eu fico chatinha. Mas só sinto muito por ela, né, que confusão, porque já é ruim ter um vídeo desses espalhados por aí, né, que hoje você não tem privacidade de nada, não pode tomar cuidado. Exato. Você tenta tomar um cuidado, né, mas quando você vê já vazou, né, não tem jeito. É, só antes de concluir vale um pensamento aí, né, já que um desses vídeos que foram vazados, foram enviados exclusivamente para o latino, como que eles chegaram até a internet, né, latino? Se foi mandado para ele só, como? Ele se complica mais nessa história, mas tudo bem, página virada, vida que segue, né? É, vida que segue. Logo todo mundo esquece e outras coisas vão aparecer. Prometi um puxão de orelha aqui na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, minha conterrânea, lá de São Joaquim da Barra, amo ela, tenho um carinho imenso por essa profissional. Só que Ana Maria Braga não está se cuidando, gente. E assim, o fato dela não se cuidar preocupa a mim, a você, Marisa, e a muita gente que ama ela porque a gente quer ela bem. Sim. Quando ela trouxe a notícia para nós de que estava com um câncer no pulmão, teve que se afastar e tudo mais, a gente ficou assim, desesperado, porque ela deu a notícia depois que já tinha feito tratamento e tudo mais. A gente ficou desesperado e muita gente começou a prestar atenção nos novos hábitos, novos hábitos da Ana Maria, porque era a terceira vez que ela passava por um tratamento contra o câncer. Que é sério. Seríssimo. Câncer no pulmão. E foi provocado por causa do cigarro. Ela voltou a fumar? Voltou, Marisa. Ah, você está de brincadeira, hein? E assim, a Ana Maria Braga é uma pessoa que não é uma fumante social. Ela é uma fumante, assim, de um maço por dia para mais. Mas se ela sabe que faz mal, por que que continua? Essa é a questão. Ela deu uma entrevista para a revista Playboy e ela comentou que ela já chegou a tomar alguns remédios, assim, para ajudar a fazer ela perder a vontade do cigarro. Só que ela passou mal. E aí ela desistiu dos remédios e, ó, voltou para o cigarro. Então, assim, a gente está ouvindo essa história de bastidores, de que ela tinha voltado a fumar. Inclusive, esse seria um dos motivos do namorado dela, americano, ter dado um tempo com ela durante um período, porque ele falou, pô, você acabou de quase morrer, minha filha. Você não vai se cuidar? Uma grande lição aí e não para de fumar. Ela está tentando, nessa entrevista para a Playboy, ela falou que é o maior desafio da vida dela se livrar desse vício, que ela sabe que é prejudicial à saúde dela, mas ela não tem conseguido e ela está fumando de novo. Ana Maria, eu sei que a tua consciência deve estar pesadíssima por conta disso, mas esse puxão de orelha é um puxão de orelha do amor. Porque a gente quer bem. A pessoa que gosta dela, né? E gosta muito. Pois é. Então, vamos torcer para ela, mandar energia positiva aí para ela, para ela conseguir se livrar desse vício, gente. Porque é uma luta estritamente individual. Sim. É ela contra ela mesmo. É só ela que tem que querer. Exato. Tem só um remédio, força de vontade extrema. Porque, ó, dinheiro para buscar tratamentos caríssimos, ela tem. Ela pode fazer o que ela quiser. Exato. A vida dela é ela que manda. Então, assim, o máximo que a gente aqui como fã pode fazer é mandar energia positiva e o nosso puxão de orelha do amor, para que ela pare de fumar, Marisa. E não só, ela tem muitos casos assim, né? Que a pessoa tem consciência que faz mal, passou por uma doença gravíssima e mesmo assim não consegue se livrar. Eu tenho uma amiga muito próxima, que ela me assiste aqui de manhã. Quem? Ela, eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe. Ela teve também a mesma história. Passou por um tratamento de câncer por causa do cigarro e voltou a fumar. Então, ó, puxão de orelha em você também. Puxão de orelha do amor. Tem que se cuidar, né, gente? Lógico que tem que ser. É muito perigoso. Parece que não tem amor próprio. Exato, exato. Tem gente que fuma para relaxar, mas enfim. É, pois é. Isso acaba atraindo doenças, né? O que a gente vai falar agora? Agora vamos falar de amor? Por favor. Vamos tirar essas bombas, esses problemas. Ai, que bom, eu estava esperando. Vamos dar a energia do lugar. Foi o aniversário do José de Camargo, que é o sertanejo queridíssimo. E ele ganhou uma homenagem da Graciela Lacerda, que é a atual companheira dele. Bonitão, né? Ela amou uma festa, fez toda uma decoração e uma declaração de amor, que é assim... De tremendo. Olha, essa daí tem amor para dar e vender para esse homem, viu? Podem falar o que quiser dela, sobre, enfim, a postura dela, mas de uma coisa eu acho que ninguém pode falar, do sentimento que ela tem pelo José de Camargo, viu? Porque a declaração que ela fez, eu nem vou ler inteira. Que é enorme. É enorme. É um livro. A gente precisa de um programa inteiro para isso, ó. Mas ela deixou no ar que, de fato, aquela especulação sobre o fato do Zezé trair a Zilu com ela, é real. Porque ela falou, olha, todos os anos tento transmitir em palavras diferentes todo o amor que sinto por você. Estamos juntos, presta atenção, estamos juntos há tanto tempo e, mesmo assim, sempre tenho algo novo para escrever. Toda a minha vida procurei um homem com suas qualidades, mas quando conheci você, nunca imaginei que alguém teria o poder de superar todas as minhas expectativas. E a única pessoa que conseguiu tal feito até hoje foi você. Explosão de amor, né? Olha, que lindo. Explosão de amor. Ó, o texto segue, gente, é muito, muito longo, tá? Depois, quem tiver curiosidade, passa lá na rede social da Graciele Laceda para ver a homenagem que ela fez. E também as fotinhos românticas que ela postou em homenagem aí ao Zezé, porque realmente não dá para falar outra coisa. Se não, ela ama esse homem. Eles andavam meio chupidos nas redes sociais, né? É, curta aí a música, ó. Essa música faz todos os juros a essa relação. Música é ótima. Sim, eles estavam um pouquinho sumidos, né, Marise? Porque, vamos combinar que hoje a gente fala de Luana Piovani e Pedro Scubi todos os dias, mas teve um período que era só Zezé de Camargos e Lui Graciele. E era um barraco atrás do outro. Então, eu acho que eles pensaram, opa, é bom a gente dar uma segurada aí na onda, porque a gente está se expondo demais e tem coisas bonitas aqui passando na nossa relação e vamos tentar trabalhar esse amor aqui dentro, né? Mas esse é o problema, né, das redes sociais. Deixar as coisas ruins para os outros cuidarem. A gente vai cuidar das coisas boas. E é, eu acho que isso daí, esse tempo aí longe das redes sociais, sem causar polêmica, fortalece a imagem do casal e fortalece o amor deles também, né? Tem que tomar cuidado com essas super exposições, né? O que você fala também, né? Exato. As pessoas não pensam muito no que vão falar nas redes sociais. Exato. E aí, gente, dá um problema, pode até dar processo como dá, né, com muitas pessoas. Eita, e como? A gente falou de bombas e agora explosão de amor e agora a gente vai falar da torta. Sabe aquela torta de climão que ninguém quer passar, que ninguém quer comer um pedaço? Lá vem, lá vem, lá vem. Ontem o William Wack comeu três fatias dessa torta, gente. Foi uma lapada atrás da outra. Eita, mas... Confesso que dei risada, porque foi tenso. Porque ele tem pisado na bola. Ele tem pisado na bola. Primeiro foi com a Anitta, né? Aquele episódio que ele tentou tirar uma onda da cara da menina. Ela pegou e respondeu à altura. Ontem foi a vez de Cristiane Dias, uma jornalista super talentosa ali da Globo, da área esportiva, dar três atravessadas no William porque ele tentou diminuir a garota. Mas tudo bem que foi a Cristiane que começou o TRTT todo, né? Acontece que o programa, né, o Jornal da Globo, começou... Essa foto, pra mim, é a melhor da história. Tipo, ai, te dei uma tirada, deixa eu arrumar meu cabelo. Toma. Mas, enfim, a história começou com o Jornal da Globo indo ao ar. Cristiane já estava no estúdio ao lado do William Wack. Fez as entradas, chamou uma matéria e depois que a matéria voltou, aí ele cumprimentou a Cristiane. E nisso, a Cristiane se sentiu ofendida porque ela já estava no estúdio com o William. E aí ela... vou ler o que ela disse. O que ela disse? Boa noite a todos. Agora, finalmente, ele me deu um oi. Mas tudo bem, um momento pedia pressa, a gente entende. Disse... tomou... foi a primeira. Foi a primeira. Aí o William Wack fez aquela cara de sarcasmo que ele faz, que já é tradicional dele lá no Jornal da Globo. E aí deixou a Cristiane terminar a frase dela. E aí ela falou assim, ah, vamos falar do vôlei, mas do vôlei de quadra agora. E aí ele fez uma voz assim de, ah, vou dar uma tiradinha nela. Ah, vamos falar de vôlei? Ela não gostou. Prepara essa patada, Cris. Aí ela falou o seguinte, ó. Quer continuar? Tipo, você está me atravessando? Você quer continuar? Quer falar no meu lugar? Toma, William Wack. Segunda. Ai, meu... Pensa que acabou aí. Não. O programa foi rolando. Isso tudo foi no primeiro bloco, né? O jornal teve quatro blocos. Aí o programa foi rolando. A gente achou que ia ficando tudo bem. Chega no último bloco, mais uma matéria sobre os Jogos Olímpicos. Agora sobre a ginástica. E aí quando voltou para o estúdio, o William Wack falou assim para a Cris. O que ele falou? Está todo mundo esperando o que você vai comentar. Aí a Cristiane olhou para ele com uma cara de poucos amigos e falou assim, estou impressionada com esses meninos. Sem mais. E aí ele pegou, levantou a sobrancelha com uma cara de... Só? Tipo, tentando dar uma tirada na menina. Ela falou assim, você quer que eu saia falando o que eu realmente estou pensando? Nossa! Foi feio. O William Wack, meu filho. Vamos ver um pouco do vídeo, gente, para vocês. Tem o vídeo? Vamos ver, vai. Vamos falando de vôlei, Cris. Boa noite. Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem. O momento pedia pressa. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei. Mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina... Vamos falar de vôlei. Está classificada, né? Para a semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foram duas fatias daquela torta de climão que ele teve que engolir a seco de uma vez só. Isso foi no comecinho. Mas ele é conhecido, assim, de ser desse jeito mesmo, meio carrancudo, de tirar um sarro. E assim, o que rola, isso é informação de lá de dentro da Globo, é que ele não gosta de dividir espaço na apresentação de telejornal com mais ninguém. Por que isso? Sobretudo com mulheres? Sobretudo com mulheres. Ele teve problema com todas as mulheres com as quais ele já trabalhou dentro da Globo. Ana Paula Padrão não nos deixa mentir, tanto que o trabalho ao lado do William Wack foi o principal motivo que a fez pedir demissão da Globo, tá? Essa é a real, é o real motivo. Cristiane Pelagio padeceu por 10 anos ao lado do William Wack. Ela ficou bastante tempo, né? Muito tempo, muito tempo. E ele tentava dar umas tiradas nela no ar, dava umas broncas nela no ar e ela não gostava, não gostava. Ela é ótima, ela é maravilhosa, uma ótima profissional. Só que numa dessas, quem saiu foi ela, né? Ela acabou voltando para a Globo News, que foi onde ela foi revelada. E agora que ele apresenta sozinho esse telejornal, ele estava apresentando da maneira dele, com todo sarcasmo e tudo mais. E encontrou uma Cristiane Dias pela frente, que ao contrário das suas outras colegas de trabalho, não deixou nada passar batido. E falou ao vivo, não aguentou, acho que já estava por aqui e não conseguiu ser tão profissional ali, porque poderia ter deixado. Não, vou fazer meu trabalho e depois fora daqui eu resolvo, mas eu acho que ela explodiu, né? Exato. Agora vou dar uma informação aqui, que assim, se o William Wack souber dela, fique atento também, William. Porque é o seguinte, desde que você passou a apresentar o Jornal da Globo sozinho, a audiência do Jornal só tem caído. Pelo menos duas vezes por semana, o Jornal da Globo fica em segundo lugar. Que não é o que acontecia. Coisa que era raro de acontecer, quando você dividia a bancada com as outras jornalistas super competentes com quem você trabalhou. É de olho, viu? A Cris Pelagio agrada e muito. Muito, muito. Eu voto para ela voltar. Bom, já que... É, votamos para ela voltar. Eu voto, eu gosto muito dela, tanto que o programa dela na Globo News é um dos mais assistidos, da Cristiane Pelagio. E claro que a gente está falando aqui que ninguém é contra o trabalho dele como jornalista. De forma alguma. Muito pelo contrário. A maneira de ele é a postura dele. É incrível, assim, mas a postura dele com os colegas de trabalho, né? Ele pode ser um baita de um profissional, só que se ele for uma pessoa estúpida... É, não dá para trabalhar. Não adianta ser um ótimo profissional, né? E não ser uma boa pessoa fora de lá. Já que a gente está nesse universo do jornalismo da Globo, vamos falar de mais um jornalista. Quem que é? Estava no salão de um William, vamos falar do outro William. William Bonner, amor, adoro o William. Ele é ele, hein? Bonner, né? Bonner, adoro o William. Bom, ontem o William se atrapalhou, o William Bonner se atrapalhou um pouquinho aí no Jornal Nacional. Ele olhava para uma câmera, só que aí era outra câmera que estava filmando ele. E aí isso rolou acho que umas duas ou três vezes durante o Jornal Nacional. E aí o pessoal nas redes sociais foi tirar um barato com o William Bonner, porque, enfim, todas as piadas que fazem com ele, ele encara numa boa e ele interage com o pessoal. E nessas brincadeiras, ele pegou e acabou dando uma indireta para a Globo por conta de outras coisas que estão acontecendo nos bastidores. Ele falou que talvez esse excesso de erros seja um sinal de que ele precisa se aposentar. Exato, ele mesmo falou isso. Obviamente que muita gente viu isso como uma piadinha. Ah, o William Bonner está tirando sarro de si mesmo, ele não vai se aposentar. Mas tem gente que acredita que isso foi uma indireta para a chefia de jornalismo, da área de jornalismo da Globo. Por quê? Ele acabou descobrindo, na surdina, que o Evaristo Costa, o apresentador do jornal hoje, tem sido preparado diariamente para ser o substituto do William Bonner. Nas férias do William, numa eventual licença médica, num eventual afastamento e na eventual aposentadoria dele. Então, eles estão preparando o Evaristo para assumir o posto do William Bonner. Só que o William Bonner, em momento algum, foi avisado sobre isso e ele descobriu e não gostou. Ah, não gostou. Por isso que essa indireta, ou melhor, essa postagem dele, para muitos, soou como uma indireta. Já que vocês estão pensando aí, já estão preparando o meu substituto, talvez realmente seja o meu momento de aposentar. Mas esse assunto é antigo, que falam que o Evaristo vai ser preparado. Começou a pipocar no ano passado, viu Maris? E aí ele começou realmente a ser preparado. Tanto que o Evaristo passou a participar com mais frequência lá do Jornal Nacional, dos plantões, de algumas outras substituições. Porque ele realmente está em fase de testes. Porque ele tem alta aceitação do público e isso é importante para a Globo. Embora a gente esteja falando de jornalismo, que requer o talento artístico da pessoa. Assim, que teoricamente não se avalia o artístico, a popularidade daquela pessoa que está apresentando. Mas no caso do Evaristo, isso atrai bastante. Isso tem pesado muito a favor. Sem contar o fato dele ser um excelente profissional. Ai, não dá tempo. Rapidinho. Ivete vai cantar na abertura da Paralimpíada no Rio. Pois é. A gente sentiu falta na abertura da Olimpíada, mas ela está confirmada na Paralimpíada. Ai, Gabi, obrigada por hoje. Imagina que eu agradeço a companhia. Ah, não. Ah, então tá. Eu tinha ouvido que dava para terminar. Então, vamos fazer o seguinte? Manda mais fofoca que dá. Tchau, que loucura. Não tem problema. Tem uma aqui que eu separei, que eu gostei bastante, que é da Batalha dos Cozinheiros, da Record, que está derrubando a audiência lá na Record. Eles colocaram esse programa para tentar concorrer com o Masterchef da Band, só que está dando super errado. Super errado. tanto que lá na Record já cogitam a possibilidade de não fazerem mais uma nova temporada ou até de mudarem a próxima temporada para uma outra data, porque ficou em quarto lugar na terça-feira. É super mal. Super mal. E isso para um reality inédito. E com o Buddy Valaço. É verdade. Já que a gente está falando de Record, vou falar mais uma deles, que é em relação às próximas novelas que a Record está preparando. Deixa eu pegar o nome certinho delas para falar para vocês, porque a Record já está de olho no mercado de atores da Globo, os que eram da Globo, para poder contratar para essas duas novelas. Ah, você conta amanhã? Conta amanhã. Agora acabou. Um beijo, obrigada pela sua audiência. Tchau.